Dona Maria mora há 26 anos numa casa que construiu num lote que ganhou do governo do estado. Hoje, finalmente recebeu a escritura. Estou muito feliz, muito agradecida, de coração, né? Realizada, porque lá é tudo que eu quero, é tudo que eu tenho. Dessa vez, 695 famílias receberam o tão sonhado documento e outras 400 abriram o processo para ter acesso à escritura dos imóveis onde vivem. Isso é a realização de um sonho das famílias e uma satisfação muito grande para o governo de Goiás de promover nessas famílias a concretização do sonho delas, de trazer ou de entregar a elas a propriedade do seu imóvel. O governador Ronaldo Caiado também assinou um projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa autorizando a alienação de 318 lotes que são do governo do estado e estão no Jardim Curitiba para a construção de novas moradias para famílias de baixa renda. Nada é mais gratificante na vida do que alegria quando se entrega a uma escritura para uma pessoa que aguarda tantos e tantos anos. Para essas famílias, receber em mãos a certeza de que o lugar onde vivem agora é deles é a garantia de um final de ano mais feliz. Agora a gente ganhou mais um presente, que é esse papel que agora realmente é nosso, realiza o sonho de muitos anos.